Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e hoje eu vim gravar aqui para vocês um vídeo na Costa da Caparica, ok? A Costa da Caparica é uma freguesia do Conselho de Almada, mas faz parte aqui do Distrito de Setúbal. É um local que está muito próximo a Lisboa, muito próximo a Almada, então tem uma localização muito privilegiada pela proximidade aqui com os grandes centros, que é Lisboa e Almada. E ao mesmo tempo é uma cidade pequena, mais ou menos 14 mil habitantes, uma cidade voltada muito para o verão. Eu vou estar mostrando a praia, eu estou agora aqui gravando no jardim urbano aqui da cidade, então eu vou mostrar um pouquinho desse jardim também, que é muito interessante para quem tem crianças, para quem quer vir praticar um esporte, para quem quer realmente desfrutar da natureza. É um parque, é um jardim muito bom e eu vou estar mostrando um pouquinho dele. Mas voltando aqui à Costa da Caparica, é uma cidade muito famosa pelas suas praias e pelo surf. É uma cidade onde é muito frequentada pelos surfistas e tem grandes ondas, eu vou tentar chegar ali até a praia. Então eu queria convidar vocês a fazer esse passeio aqui pela Costa da Caparica e eu vou tentar mostrar também os bairros aqui dentro, um pouquinho também de como é a estrutura aqui das casas, dos apartamentos, do comércio. Então eu convido vocês a fazer esse passeio comigo. Vamos lá! Olha, então como vocês podem ver, tem aqui um parquinho para as crianças. Nos finais de semana, isso aqui fica muito cheio. Ideal para trazer aqui as crianças para brincar, trazer animais. Um parque bem grande. Tudo muito bem cuidado, tudo muito bem ajeitado. A nível de natureza. Isso aqui é realmente impressionante. O cuidado que eles têm com os parques, com a preservação. Ali também tem um brinquedo bem interessante. Olha, então tem aqui as quadras de tênis. Três quadras. Três quadras. Aqui já tem uma estrutura com banheiros, que serve de suporte para as quadras. E vamos ali que eu vou mostrar agora o parquinho para as crianças, onde tem a maioria dos brinquedos. Então vejam a estrutura do parquinho para as crianças. Realmente elas adoram isso aqui. Tem muitos brinquedos. Se você vem aqui num final de semana, tem aqui pelo menos umas 100 crianças aqui dentro desse parquinho. Eu já vim aqui algumas vezes, trouxe o meu filho aqui. Então aqui nós estamos dentro do jardim urbano, aqui na costa da Caparica. E eu estou mostrando aqui o parquinho das crianças, aqui no jardim urbano. Então vários brinquedos. Dentro aqui de um parque com uma natureza espetacular. Então eu já estou aqui na praia. Como vocês podem ver... É uma praia onde se criam muitas ondas. Então pelas suas grandes ondas, é uma praia muito frequentada pelos turistas. Então eu estou aqui nas costas do jardim urbano. Atravessei essa ponte de madeira que está logo aí. E já tive acesso aqui à praia. E aqui tem bastante escolas de surf. Bons restaurantes. Enfim, as pessoas estão na rua. O sol saiu hoje com mais força. Então as pessoas, acho que estavam um pouquinho entediadas por causa do inverno muito úmido. E hoje é um dia perfeito para estar na rua. E curtir um pouquinho do sol. Então vamos lá curtir um pouquinho da praia. Grandes ondas. Então pessoal, eu estou aqui na frente do camping, aqui na costa da Caparica. E eu vou tentar mostrar lá dentro para vocês. Para vocês terem ideia da estrutura, de como funciona. Ver se eu consigo levantar aqui os valores, tá bem? Então vamos lá. Vamos lá. Então consegui pedir autorização para poder fazer aqui uma filmagem aqui dentro do parque de campismo. E a senhora da portaria me autorizou e me passou até os valores, tá? Então vou estar partilhando aqui com vocês. Para vocês virem para cá e colocarem aqui uma barraca de campismo. Se for uma barraca do tamanho médio, mais ou menos para 4, 5 pessoas. O valor por dia da barraca é 4,10 e mais 4,80 por pessoa por dia. Se for entrar com o carro, paga-se mais 4 euros por dia para o carro. E se quiser energia elétrica, que eles colocam uma extensão até a sua barraca, se paga 4 euros por dia também. Então os valores são bem acessíveis, tá? Mas também não são somente essas opções. Então se vocês vierem para cá, vocês têm a opção de vir com a barraca, claro que é mais barato. Ou vocês podem alugar um pequeno chalé desse. Ou vocês podem alugar, por exemplo, um motorhome, igual aqueles que tem ali. E parar aqui, porque aqui dentro tem toda a estrutura. Um parquinho para as crianças. Enfim, vamos dar mais uma volta. Então nessa parte aqui já tem os chalézinhos. Tudo bem padronizado, tudo muito bem bonitinho. Reparem, tem aqui uma varandinha. Do lado de cá já tem os atrelados, né? Que são, acho que no Brasil se chama isso de reboque. Então é um trailer que se puxa pela carretinha do carro. E monta-se essa estrutura, essa barraca à frente do trailer, como uma extensão da barraca. Então aqui, olha, essa aqui dá para ver perfeitamente como funciona. Então tem aqui do lado de fora, que é a barraca na extensão. Mas tem o trailer aqui ligado a ela. Bem interessante isso. Então esses campings, eles têm toda a estrutura. Tem churrasqueira, tem banheiro quente, os banheiros todos limpos. Eu no verão, e também quando esquenta mais um pouquinho, eu gosto muito de fazer esse tipo de viagem com barraca de camping, porque é muito barato. Então você traz todo o equipamento, traz churrasqueira, traz um cooler com as bebidas, traz matimento do mercado, né? Então você consegue curtir e ir se pagando muito barato. Então muitas pessoas são adeptos a esse estilo de vida. Então trocam, ao invés de morar em um apartamento, dentro de um bairro residencial, as pessoas também podem morar dentro de um camping, não sei se esse é assim, mas aqui, por exemplo, os atrelados, com certeza a pessoa encosta ele aqui, monta a sua estrutura e vai pagar uma mensalidade para o camping para poder ter toda a sua estrutura aqui dentro do camping. E aqui ela usa os banheiros, usa a eletricidade, usa a internet, usa tudo do camping. Então eu já tive aqui um cliente que estava vindo para Portugal para morar em camping. E não foi esse que a gente veio ver que ele estava interessado, mas se não me engano o valor era 160 euros por mês e tudo incluso, eletricidade, água, internet, a estadia dele lá dentro, tá? Então, às vezes vale a pena. Com 160 euros por mês, a pessoa mora e tem todos os seus gastos já incluso, né? Que são os principais, água, luz e internet. Tem toda a estrutura do camping para poder usar e gastando muito pouco. Então isso depende também do estilo de vida de cada um. Então, essas aqui já são menorzinhas. Então, olha, eu estive olhando aqui também os preços, tá? E para se alugar um bangalô desse, os preços são, se for um T0, 35 euros a diária, se for um T1, 45 euros a diária, um T2, 62 euros a diária e se for um T2 para 5 pessoas, 69 euros a diária. Então, está aqui o valor para se alugar um bangalô desse. Bom, então estamos aqui na Avenida Antônio de Albuquerque. Essa é a principal avenida aqui da Costa Caparica. Então, aqui para a esquerda é o Santo Antônio. Olha, como vocês podem ver, é uma região muito agradável, muito bonita, muito bem cuidada. E seguindo aqui essa avenida para frente, vai sair lá no centro da Costa da Caparica. Ok? E é para onde nós estamos indo. Olha, então eu estou mostrando um pouquinho aqui também da tipologia dos apartamentos. E eu estou numa região aqui que é logo à frente do parque, tá? Próximo ao Parque Campismo e próximo também ao Jardim, o Jardim Urbano que eu estive mostrando. Então, para vocês terem ideia de como é mais ou menos a tipologia das casas e dos apartamentos. Então, tem aqui uma mescla entre casas e apartamentos. Boas casas, por sinal. Não é uma região muito barata de se morar. Os aluguéis são caros. Voltando, os aluguéis em torno aí, um T2, você vai pagar pelo menos uns 750 euros para morar aqui. Realmente é bem mais caro que o Setúbal. Mas é uma região muito boa de se morar. O comércio aqui não é tão forte. Tem supermercados, mas aqui próximo ao centro da costa da Caparica, você não vai encontrar as grandes redes de supermercados. Olha, então eu estou passando aqui pelo centro da costa da Caparica, que é um local tipo um calçadão com um comércio muito forte de um lado e do outro, onde se liga aqui a principal praia aqui da cidade, tá? A praia mais central. Então, vamos lá dar essa volta. Então, já estou aqui na parte mais central da costa da Caparica e, como vocês podem ver, é um local muito bonito, uma estrutura muito grande. As praias também são muito boas, ideal para a prática do surf. Ali tem alguns surfistas na água, mas vejam que forma boas ondas para quem gosta realmente. Mais um vídeo gravado, mais um local aqui no distrito de Setúbal registrado, para vocês poderem conhecer aqui um bocadinho do distrito de Setúbal. Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou procurar estar gravando dentro de alguma dessas cidades, tá bem? E continuo as gravações em Setúbal, lá dentro do Conselho, mas sempre que eu for a trabalho para alguma dessas cidades, eu vou procurar fazer um vídeo, separar aqui um tempinho. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês, peçam que deem aquela curtida aí no vídeo, puderem também compartilhar, agradeço, que isso dá força para o canal e me motiva a estar cada vez gravando os vídeos melhores para vocês, ok? Então, pessoal, grande abraço e até a próxima!